Oi meus filhinhos, ui meu Deus, quase que eu derrubo a câmera agora, não, olha, eu só começo o vídeo desastrada Oi meus filhinhos, pra quem é novo aqui, eu sou a Ellie da Mãe Youtuber e eu vim aqui pra trazer um vídeo muito doido pra vocês Ai meu Deus, meus filhos vão me matar, mas eu preciso saber se eles falam mal de mim, o que que eu vou fazer? Sugestões de muitos filhinhos, eu vou me esconder gente, colocar câmera escondida Assim que os meninos entrarem aqui na cozinha pra fazer alguma coisa, eu quero ver se eles vão falar mal de mim Por que que eu preferi fazer esse horário a noitinha? Porque é horário deles comerem gente, deles tomarem café da tarde, antes de jantar Então sempre esse horário, eles vêm tudo aqui pra cozinha, na mesa e começam a fazer a bagunça deles aqui O que que eu vou fazer? Como sempre, a Elidinha fazendo arte Eu vou colocar a câmera aqui pessoal, escondida, e eu vou aqui ó, eu vou ficar aqui, aqui é uma dispensa, entendeu? Eu vou ligar aqui pra vocês, gente, eu vou me esconder aqui, bem aqui, aqui é uma dispensa, tá? Vou ficar bem escondidinha ali, ó, apagar a luz, eu vou fechar essa porta aqui, ó Opa! Eu vou fechar essa porta aqui, e eles vão ficar sentados aqui, porque eles vão tomar café da manhã aqui, ó Ó, café da manhã, eles vão tomar café da tarde aqui Porque já tá noitinha, olha lá, ó, na janela, tá escuro, e eles sempre tomam café da tarde aqui, todo mundo reunido E eu vou tá escondidinha aqui, ó, tá? E a câmera vai tá aqui, gente, ó, a câmera como sempre vai tá nesse balcão aqui Porque ela sempre tá aqui em algum lugar lá da sala, como eu já falei Então eu vou ver, eles vão falar mal de mim, gente Eu, a mãe maravilhosa, a mãe que faz de tudo por eles Ah, mas esses meninos falam mal de mim Nossa, eu vou ficar tão chateada Eu acho que... Ai, gente, eu vou chorar Tomara que eles vão falar mal de mim Ah, não tem por que falar mal de mim, né? Eu sou perfeita Mentira, gente, eu não sou perfeita, mas eu faço de tudo por eles Eu vivo por eles Pessoal, então eu vou fazer o seguinte agora Então eu vou colocar a câmera aqui e vou me esconder Eu vou ficar esperando eles entrarem aqui pra comer Aí, daqui a pouquinho, eu volto, né, pra falar pra eles que era trollagem Tomara que eles não estejam falando mal de mim Aí eu saio de lá e dou um susto nele Eles vão morrer a hora que me vê saindo dali Porque eles não vão nem imaginar Eles vão achar que eu tô lá no meu quarto, lendo um livro Ou tomando um banho, alguma coisa assim Eles nunca irão imaginar que eu tô aqui Mas eu vou ficar escondidinha aqui até eu ouvir ele falando alguma coisa Ou ouvir alguma conversa dele Gente, ai, meu Deus, que medo Meu coração tá assim, ó Pessoal, então, bora lá comigo Vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo Daqui a pouquinho eu volto, então, tá, pessoal? Meus filhinhos, então eu já liguei a câmera aqui, tá? Daqui a pouco eles vão vir pra tomar o café da tarde E eu vou me esconder ali agora Daqui a pouco eu volto Que a tura que tá comendo na porra Por que? Vem cá A Rússia tava aqui sentado na sala Tava ouvindo homem fazer o começo do vídeo Ela não sabia Aqui é a sala? É, ela não sabia que eu tava aqui Aí ela tava fazendo um vídeo falando Que aí ela ia fazer um vídeo pra ver se a gente falava mal dela E ela tá escondida lá na dispensa. E ela falou, se eu vou deixar a câmera gravando aqui, eu tenho certeza que eles vão vir comer. Aí eu esperei uns minutinhos, deixei ela, ela tá escondida dentro da dispensa. E eu pensei, vamos trollar ela, parça. Vamos trollar ela. Trollar ela. Vamos começar a falar a mão dela, sem ela saber que a gente sabe que ela tá gravando. Pode ir, pá. Tá, então vou lá. Tô fome, tia. Nada pra comer nessa casa. A mãe não faz nada, certeza que ela tá lá. Ah, ah, senão ela é preguiçosa, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho certeza que a mãe tá lá no quarto, vendo aqueles vídeos, nada a ver. Ah, é verdade? Não sei lá. E na hora que a gente vai lá, vai te emagrecer. Mas ela mesmo, o que não faz bosta esse lanche de emagrecer. Só o dia inteiro. Meio pão de forma, será que minha mãe podia fazer um bolo? Minha mãe não faz nada, parça. Só o cofre o dia inteiro, velho. Só come dor, parça. É, agora eu sei quando você come pra gente. Que erro? Vai, eu comer um pão seco. Não tem nem um refri pra comer. É só colocar o pão na água. Daí vai ficar molhado. Tem medo? Tem medo? Parça, pelo amor de Deus, não dá não. Não tem paciência com a mãe não. Ela é muito preguiçosa. Não, ela é uma fulgada, não faz nada na casa. Cara suja, não é pra se limpar. Não é seu abuso da casa. Ele vê que ela fala que tá bagulhinho inteiro. Hum. Não dá certeza que tá dormindo. Não quer lavar minhas cuecas a mais, parça. Né? Na onde que ele assiniu isso? Uma cinturinha que não faz nada na casa. Não barra em calçada, não ir pra casa, não lavar minhas roupas, não faz almoço, não lavar minhas roupas. Não vai no meu carro pra comprar coisa. Não vai. Agora tem tempo. Não, não dou nada. Pra ter que entrar, mas é legal não ficar em casa. Só fiquei em casa o dia inteiro, né? Não, não tem detalhes. Tá. Tô cansado da mãe, cara. Tô cansado. Tá merda, não falo. Acho que eu vou morar sozinho, vou dar uma arcada pra mim. Uma boa ideia. Ah, então não pode, né? Isso aí é melhor. O que eu sei que ela vai te fazer? E se elas vão dar a mãe cozinhe? Você fala lá? Você quer pagar? Caro? Oi, eu vim pagar? Lógico. Vim pagar? Uhum. Pô, eu achei. Você vai ligar da mãe de graça? Ô, a mãe de graça. Sei lá. Provavelmente. Eu nunca fui porfanato. Claro. Você foi. Eu fui. Quer alantar? Não. A gente vai querer um lanche. Minha mãe não cobrou um lanche. Olha lá, a minha tá gravada, porque ela tá fazendo nada lá. Hum, hum. Dormindo. Oi, oito horas da noite. Eu vi a mãe uma vez hoje. Ela vai fazer uma cozinha comer e dormir. E eu tenho que ir ao olho. Ah, você dorme até agora? Hum. Você não vai comer nada, não. Previçosa. Uma casa desse tamanho. Minha mãe, que a gente tava limpando tudo, não tá limpando nada. Nada. Não limpa nada. E ela deve estar gelando que tem empregada aqui o dia inteiro, só pode. É, só que ela falou com o fim no mundo, pra ela trabalhar. Ela não sabe que você tem que brincar, tem que jogar bola. Tem que jogar videogame. Ela só botou o fim. Tem que botou o fim no mundo pra trabalhar, limpar a casa. Você tem 40 anos nas costas, você botou que brincar. Porra, nunca a jogar facinho lá e pegar LOL. Peraí, moleque. Comer o dia inteiro. Comer. Não, agora o que ela faz? Bota o fim no mundo pra quê? Pra cuidar dela, limpar a casa o dia inteiro. Ah, você acredita? Se eu não levou pra dar ração pros cachorros, nem isso ela faz? Eu também. Ela não dá comida pros meus cachorros. Deve os meus cachorros? Não é assim, velho. Pô, não é que precisa adotar uma mãe nova. Ela é muito folgada, pai. Meu Deus do céu. Ela não põe comida pros nossos cachorros. Não, ela não tem noção pra que serve mãe. Mãe nasceu pra quê? Pra limpar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, né? Trabalhar. Lavar louça, trabalhar, lavar minhas cuecas, cuidar dos meus cachorros. Enquanto eu tô o quê? Descansando, né? Trabalho pra caramba. Uhum. Eu já vou continuar de pra caramba, já. Ela ainda acha ruim quando eu acordo 3 horas da tarde. Ah, tu nem acorda direito. Eu abro o olho e ela tá gritando pro meu menino pra casa, pra eu fazer as coisas. Aí ela faz o quê? Vai deitar. Ou vai fofocar com as amigas fofoqueiras. As férias. Ela fica o dia inteiro. Ai, menina! Menina, você vira comigo, no freitinho? Como que dá? Lavou a louça pra ela. Tá grande demais. Pra ver os filhos. Não lava nem a louça pra mim, enquanto eu acordo 5 horas da tarde. Mas quando ela quer viajar, né? Daí ela vai. Nunca soube o que é férias. Parça, você não tem que estar trabalhando nem quando eu casa. Se eu trabalho fora, tem que trabalhar dentro dessa casa. Ela vai ver. Ela vai ver o dia que eu for embora e não voltar mais. Daí ela vai dar valor. Quando eu morrer, ela vai dar valor. Uhum. Você vai ver. Então sabe, parça. E você não esqueceria de uma votação aqui em casa? Que votação? Pra mandar uma embora de casa. Ah, mas não tem estado. Liga a sombra daqui, vai. Nossa, ela não tá mais escura, parça. Eita, zorra! Não é pra ser o mano doado. Ô, Silvia, ela tá conversando aqui. Você não acha que minha mãe tá muito folgada? Você tem que falar que a Tia acorda de casa? Ah, eu não gosto de falar mal assim. Não tô falando mal, mas eu tô folgada pra um pouco. Vinha todo o recorde. Mas eu não tô falando mal, tá? Eu tô falando mal, né? Ela vai, tipo... Tá um pouco, né? Não faz nada. Ela faz comida, lava a louça. Faz nada, hein, cara? Não limpa a casa. Não lavo minhas curecas. Não faz minha comida. Ela não alimenta meus cachorros. Não corta minhas unhas. É. Não quer nem pentear meu cabelo mais. Quer não chegar a banho? É. Mas eu disse que ela falou de pentear seu cabelo. É, você viu? Aí, quem aqui tá? Ah, não. Então, realmente, ela passou do limite. Passou. Falou de pentear meu cabelo. De verdade mesmo. Não pinta meu cabelo. Olha por causa de se bocadar. As minhas unhas, pai. Tá tudo grande. Por isso, olha, do pé tá aparecendo uma faquinha? Tava toda serradinha? É, porque eu tipo, quem tá apertando um dedo, né? Porque não quer cortar cola em casa, mas... Vamos lá, bora. Não passa minhas roupas. Não pendura no cabide. Sua barba. Olha lá. Não vale a minha barba. Olha aqui, crescendo já. Nem o ouvido quer limpar, parça. Cuida rápido. Não é mais a mesma. O seu vambam é dela pra limpar você? Não, parça. Confirmado, velho. Confirmado. Parça, acho que parece que é isso mesmo. Não vai ter como dar pra fazer. Vamos, fazer o leque de ar. Mas é, pode fazer. Mas o leque de ar. Mas o leque de ar vai ter que fazer as coisas. Pichão, a cabine como é. Ah, é, mas a menina vai tá lá, né? Ela só suja aqui na refe limpa. Agora lá, as velhas, as velhas que trabalham lá, que vai limpar. Né? Então, é que mais suja, né? Porque tudo dia inteiro deitar. Por exemplo, pra comer, deixa tudo tracado. E aí, você acha que vai me acordar? Acho que vai. Tem que ganhar bunda aí também. Eu sou de maior, eu tomo conta da casa. Hum, não, 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 não. Eu vou ser de maior calor. Ah, eu faço as coisas. Eu já não vou lavar essas coelhas. Não. Não vou lavar coelhas de bunda assim. Não. Essa bunda seca, assim, tudo sujo. Não, não, não. Eu tenho filhos de quatro patas pra cuidar. Agora eu tenho que cuidar da minha mãe. Uma irmão-jona que não faz nada. Você não tem três patas pra cuidar de quatro. Ah, ela tem quatro patas. Então, se eu contar assim, olha. Quatro, a Aya. Oito, o Jão. Nove, dez, o Zé Filó. Dezesseis, o Caos. Quem quer Caos? Tá chegando. Mas chega ainda. Vinte, o Asla. E vinte e dois, a... Não, vinte e quatro, a Medusa. Quem quer Medusa, Jesus? A uva tá chegando pra lá. Jesus, mas vai abrir um caninho aqui em casa. É. É. É? Agora a mãe quer fazer o quê? Nada. Eu não trabalhar no YouTube. Com meus cachorros. E ela quer fazer o quê? Nada. Eu ainda vou ter que limpar a casa. A mãe não tem nem um pingo de educação. A avó não deu educação pra ela. Só pode. Saco cheio. Mas se a avó tivesse um pingo de educação igual a mãe, a mãe seria uma mulher educada que vim passar as coisas dos filhos à casa, fizesse comida, penteado no cabelo, não poupasse minha unha. Mãe? Oi, mãe. Querida, te amo. Não é, dona Cécilha. Não, pode vir pra cá. Eu tô com uma saudade da avó, parça, né? Até com a minha mãe que eu tô falando. Uma saudade da avó? Mas deve ficar lá em casa. Eu sabia que vocês iam falar mal de mim. Não, não. Vocês podem dar saudade da avó. Eu tô gravando. Eu não falei nada. Eu acho que vocês são tudo folgados, tá? Ainda tá certa. Ô, Feliz, não pode, Cécilha. Eu ouvi você falando de alguém no lugar. Eu ouvi. Ô, Cor, você tá gravando longe. Mas peraí, ela me dá uma dúvida. Será que 24 anos pode ir por a Silva? Olha aqui, ô, Feliz. Nossa, eu tô chateada. O que que eu falei pra vocês? Que ele ia falar mal de mim? Isso ali o que é? Será que 24 anos pode ir por a Silva? Eu falei que ele ia falar de mal de mim. Meu próprio filho, a própria Nora, falou de mim. Por que você quer saber? É que eu vou mandar o centro, você também não faz nada. Vinícius, Thiago, eu tava escondida ali, ó. Tava quase morrendo já de tanto calor ali dentro. Por que que você falou que eu sou folgada? Eu sou verdadeiro, sou honesto mesmo. Você é folgada. Você não me pagava. Você não me pagava. Você tá cansada, você não vai descansar o dia inteiro trabalhando, fazendo bolo, comida. Olha aí um tanto de coisa. Olha aqui o pão que não foi você que fez, mas você que foi lá comprar, ó. Mortadela que você não quis fechar porque você tava cansada lá. Eu deixo aqui em cima, eu aproveitei pra comer, ó. Aí, ó. Eu não tenho nem vergonha na cara de vocês falando que eu não faço nada. Ai, ai, ô. Vocês não têm nem vergonha na cara de vocês falando que eu não faço nada. Vem clama na coita, vem clama na coita. Venetinha. Que venetinha? Que venetinha os mestres, que venetinha o brabo. Derra uma coita. Filhinhos, deixa eu... Que venetinha a coita. Filhinhos, eu trabalho nessa casa o dia inteiro. Eles não fazem nada e falam mal de mim. Vem aqui, tia. Não fala de virar um lado pro outro. Eu lavo louça três vezes por dia nessa casa. Ninguém quer ajudar a fazer nada. Por mês. Falam mal da mãe que eu não faço nada. Vai mandar eu pro asilo. Por mês. Eu vou amarrar pra ela. Vou mandar pro asilo mesmo. E não vou visitar não. Pode vir aqui, Dona Maria Cecília. Quem foi trollada é você. Porque o Venet é o brabo. Ninguém se trolou, venetinha. Troféu. Trollada. Eu vou ser rolada. Caiu na casa do ovo. Como trollada? Na casa do ovo. Ah, vai trollar nós que a gente devolve. Ah, tô trollando a minha mãe. Trollando o que, Vinícius? O Venet, mas ele é o preto. Deixa eu limpar. Deixa eu falar. O Venet, mas ele é aquele fofoqueiro lá que fica ouvindo as conversas dos outros. Daí ele viu sem querer você gravando o vídeo. Você estava perto da piscina, como o seu filho? Você não limpa mais minhas cuecas, mas eu arrumei uma namorada pra isso. Ela vai limpar com tudo. Coitada de você. Eu tenho que ter a vida de príncipe que eu preciso. Ela veio comprar a sua conta descartável, querido. Porque eu... Eu vou ter a vida de príncipe que eu preciso. A mão da cueca de ninguém. É por isso que eu uso fralda até hoje. Ô, Vinícius, como você ouviu minha conversa? Usa fralda. Vinícius, todo mundo quer saber... Vinícius, mentira, gente. Eu não tô comprando agora. Como que você ouviu? Você estava lá no fundo. Eu estava aqui na sala. A gente ia vindo pra assistir o final da minha lá, casa de papel. E você estava aqui falando... O Venet é o brabo. Gente, eu estou assim, de boca derda. Porque eu não esperava isso não, Tiago. Como assim, Tiago? Ele foi lá te chamar falando que ninguém ouviu? Recebe merda, esconde grito por uma hora. Agora fala que eu sou a melhor mãe do mundo. Não vou mentir pra que eu sou o mestre. O Venet é o brabo. Vinícius, fala que eu sou a melhor. O Venet não mente. O Venet é o brabo. É, então acabou comida a partir de hoje. Eu não vou fazer mais nada. Você é a melhor mãe do mundo. Não vou lavar suas roupas. Vai fazer lasanha? Vou. Olha, filhinhos, eu estou de boca aberta. Porque esse não era o vídeo que eu queria fazer. Eu queria ouvir realmente que eles estavam falando verdade mal demais. Mas é tudo mentira. Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu prometo que eu sou. Não sou, Tiago? Mamãezinha? Já passou alguém de hoje? Eu passo toda hora. E a pessoa, ah, o que é isso? O que é isso, Vinícius? É uma garrafinha que esguiche. Eu não tenho necessidade disso, mas é uma coisa. Eu não tenho nada em rir. Meus filhinhos, para, Vinícius. Meus filhinhos, então esse foi o vídeo. Lava o coronga. Espero que tenha gostado. Lava o coronga. Porque eles me enganaram direitinho. Tchau, filhinhos. Obrigado. Tchau. Olha lá o Tiago lavando a louça pra mim. Isso mesmo. Lava a louça mesmo, Tiago.